Medicamento antiangiogênico pelo plano de saúde. Será que é possível conseguir esse tipo de tratamento, mesmo fora das regras da ANS? Eu vou explicar isso agora. Embora a cobertura de medicamentos antiangiogênicos esteja prevista no hall de procedimentos da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou o que nós chamamos de diretriz de utilização, limitando a cobertura nesse tipo de situação a um determinado hall de pacientes. Ou seja, para a Agência Nacional de Saúde, um paciente só deve ter acesso a esse tratamento quando preenches critérios que a Agência Nacional de Saúde estabeleceu. Este tipo de critério estabelecido pela ANS é absolutamente ilegal. Note como advogado e professor de direito, posso afirmar que existem decisões judiciais em todo o Brasil dizendo que esta conduta da Agência Nacional de Saúde não deve prosperar. O hall de procedimentos da ANS não é um fim em si mesmo. O fato de um paciente não atender a todas as sub-regras, a todas as condições clínicas estabelecidas pela ANS, não retira desse paciente o direito de acesso a uma medicação, como é o caso dos medicamentos antiangiogênicos. Para lutar contra isso, portanto, não vai bastar que você faça uma reclamação para a ANS. Não basta que você reclame justamente para quem expediu essa regra, que é absolutamente ilegal. Você precisará ingressar com uma ação judicial contra o seu plano de saúde. Esse tipo de ação judicial pode ser feita, por exemplo, com pedido de eliminar, a fim de que você busque que na justiça, rapidamente, uma ordem judicial garanta a você esse tipo de tratamento e garanta a você o acesso a esse tipo de medicação. Para que você consiga essa ordem judicial, é extremamente importante que você tenha em mãos um excelente relatório médico. Que você tenha um relatório clínico que justifique as razões pela qual esse tipo de medicamento antiangiogênico, a escolha do seu médico, que este profissional explique as razões pela qual você precisa fazer uso imediato desse tipo de medicamento. Com um relatório médico em mãos e, claro, em posse da recusa do seu plano de saúde, procure um advogado especialista em ação contra o plano de saúde. Procure um profissional atento às regras do setor e que conheça essas brechas jurídicas que constam do rol de procedimentos da INS, a fim de que ele enquadre seu caso clínico dentro dessas especificidades e, claro, permita que você lute na justiça para obter rapidamente esse tipo de medicamento. Portanto, se você não contempla todas as regras estabelecidas na DUT, na Diretriz de Utilização Técnica da Agência Nacional de Saúde, não se preocupe. Com um bom relatório médico e com o auxílio de um advogado especialista em ação contra o plano de saúde, é possível a você ingressar com uma ação judicial e obter na justiça a liberação do seu tratamento. Ficou com dúvida? Fale conosco, deixe seu comentário aqui no canal que a gente volta para responder e o que desejo a vocês é saúde e muito boa sorte. Até o próximo vídeo!